E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ai, máximo de munição, pelo menos isso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terrazinha, aquela corridinha barota do nosso dia de hoje, tava com saudade de pequena, lançou a DLC, ó, acabei fazendo a cobertura ontem, e aí como eu tinha adiantado os vídeos de ontem, eu tô uns dois, três dias sem jogar a corridinha, mas tamo de volta, senhores, a Patife, A gente faria mais uma sala, eu queria dar um salve pessoal aí, todos estavam ali no áudio, Patife, não sei o que, mas como vocês sabem, eu vou gravar, então não tem como o microfone tá em dois lugares ao mesmo tempo, mas um salve aí pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês e pela participação, e eu saí muito mal, saí sem turbo, que mula, né? Galera, eu estou com o Entity, mas eu tô realmente pensando em comprar ou um Osiris, ou um... um... um R9, X9, T9, P9, pintoleta, sei lá, eita cruza... ih, carai, fudeu, não peguei turbo, peguei o vácuo, mas turbo eu não peguei, vamos ver se dá... ah, mas dá, consegui ainda acertar Então eu estou pensando em comprar um dos carros novos, das DLCs, do dinheiro sujo, tá? Mas qual que é a parada louca? Eu não tenho dinheiro, né? Então eu estou pensando em limpar minhas garagens, eu tenho três garagens com carros que eu não uso, né? Só usa praticamente o Entity e a Akuma, né? De moto e tal, então eu realmente estou pensando, hein? Minha nossa senhora, que cagada... Estava em primeiro, estava indo mal bem, entrei naquela rampa gigante e torto, eu sou um tremendo filha da puta mesmo, né? Ah, então pessoal, qual que é a parada? Eu estou... ai, que bosta, velho, estava indo tão bem, mano... que merda, né? Que grandissíssima merda... Ahn... ai, cacete, foi muito difícil cair aqui... eu estou pensando em comprar os carros novos, eu não sei se eu compro o Akuma ou o tal do Aero, eu gosto mais do Osiris ou esse outro aqui, ó, esse que está na minha frente aqui... Eu gosto mais desse aqui, com o Aerofórico que levanta... Ahn... algumas coisas disseram que o Osiris é melhor, mas tem que lembrar também que a gente vai tunar o carro e tal, então assim, ele vai dar uma mexida, né? Eu não sei, eu não sei, eu ainda não sei, ainda não decidi... Ahn... se for ter alguma coisa eu vou gravar aqui no canal, tanto a limpa da garagem, quanto a venda e tal... Ah, é brincadeira, né? O filho de uma puta! Fred sem mãe do caralho... Porra, acabei... no meio do mato, mano, o cara colocou uma bomba, que cuzão, velho... Caralho... Vai, gente, vamos lá, vai, 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 vamos dar uma turbadona aqui... Boa, garoto, eu caprichei no salto, agora foi lindo, agora foi lindo! Cacete, mano, um salto esquisito, né, mano? O mapa chama Mount Jumper Ash, né? Seria uma brincadeira de Monte Chilliard, com um monte... Ah, é brincadeira! Por que tem essa rampa aqui, ô filha do Mackenga? Você foi nada... Mano, é brincadeira que eu caí na trollagem do criador do mapa, sério... Serão, serão, filha da puta! Ah, tudo bem, seria tipo o Monte do Pulo, né? Alguma coisa assim... Ah, lá vem, mano, ó a trollagem... Ah, não, agora isso aqui foi sério... Monte Pula... Pula Rest, seria alguma coisa assim, né? Então, cara, como dá pra imaginar, tem muitos saltos, né? Muitos saltos tremendamente mal colocados... O cara que colocou esses saltos aqui, ele não tem família, ele não tem vida, ele não é uma pessoa feliz... Porque é um monte de salto torto, toma no banho... Mas beleza, vamos lá, milha... Ih, caralho, aqui, ó, tem que fazer... Consegui? Ah, toma no meu cu, véi! Toma no meu cu, véi! Os likes, quando eu falei que ia jogar aqui no Twitter, teve uns 3 ou 4 parâmetros... Eu tô botando o Urucubaca, você vai tomar NC... E aí, ó, a merda acontecendo aí, né? Mas pior que não, eu tô na linha de corte... Eu tô em quinto e sexto, essa é a linha de corte do mapa... Tá tranquilão, hein, senhores, tá tranquilo... Oh, beleza, amigo! Eu não sei quem fudeu mais o outro, né? Mas tudo bem, simbora, não vou nem xingar, porque eu acho que eu fude mais o cara, pessoal! Então, eu não sei, eu tô pensando realmente na história do carro... O ente, algumas pessoas falam, ah, muda a cor do ente e tal... Mas aí, se eu for fazer isso, eu não vou mudar a cor do ente... Eu vou até mudar a cor do ente, né? Baratinho... Mas, enfim, talvez tenha uma revolução agora pra pegar o salto, filha do maquenga... Colocou esse salto aqui na hora errada, né, o cuzão... Eita porra, mano, eu tô voando, velho! Caralho, o carro não cai, mano! Eu tô voando... Que loucura! Que loucura! O que acontece se fizer um carro com um carro isso na vida real? Isso é história do amortecedor, beleza, isso é óbvio, né? Mas daquela altura ali, mano, o carro explode, se pá, né? Na vida real o carro explode, assim? Não sei... Caralho, que estranho... Não, eu acho que você... Caralho! Eu não sei, alguém que mande física, por gentileza... É brincadeira, né, Killer Shadows? Eu vou ter que comer o cu desses caras, velho, na moral, não dá. Não dá, o filho da puta fica soltando bomba de proximidade no meio do mato. É muito sem vida um cara desse, né? Mas tudo bem. Estamos aqui, amigo... Eita, cuzão! Joguei aqui na parede. Estamos indo bem, estamos indo bem. Eu tô isolado em quinto aqui. E se o cara me passar, eu... Olha, olha aí, olha aí, olha aí! Cacetó... Olha, olha o caminho aqui pra colocar a bomba, hein? Eita, cuzão! Olha, por fora eu podia ter pego o turbo. Fazer o salto é a pior decisão que você pode tomar ali. Quer saber? Já que a galera é filha da puta, eu vou ser filha da puta também. Ah, tomar no cu. Fica aí, bombinha. Fica aí esperando alguém, vai. Vamos foder alguém, é o que eu quero. Quero foder com a vida de alguém! Mano, podia ser a corrida dentro do negócio da polícia agora, né? Dentro da cadeia. Cara, os malucos abrindo uma distância absurda de mim. E eu não tô conseguindo alcançar eles mais. Ai, ai. Não, não, não se preocupa com a bomba não, filha da puta. Ah, bati, filho. Mano, eu quero ser trouxa, né, velho? Eu só me fodo quando eu quero ser trouxa. Ai, consegui. Puta que pariu, eu pensei que ia explodir. Olha os caras explodindo lá na frente, pá. Pode pá que os caras também estão se fodendo lá na frente, né, mano? Eu tô isoladão aqui. Garantir minha posição, só que eu terminar o mapa sem tomar o INC dos irmãos aqui. Então eu tô tranquilo, velho. Tô tranquilão. Tô tranquilãozão. Aqui, ó, mais um saltinho. Tem que fazer um salto mais ou menos nessa direção, pelo que eu tô vendo. Cadê? Ah, tá, ele no meio do mato, olha. Cê é louco, mano. O bagulho é muito no meio do nada, velho. O cara que vê esse mapa tem probleminhas. Tem probleminhas, né? Tem parafusinhos a menos aí. O mapa é muito maluco, velho. Não tem sentido nenhum. Cê é louco, cuzão. Cê é louco, tio. Bom, também da milhão. Estamos já finalizando a pista. O Saulo terminou em primeiro. Tá só assistindo agora. Consegui ainda alinhar bonitinho. Meu, que osso. Ó, ganhei posição ainda. Foi pra quarto, leque. Se liga. Se liga. Atropelei um tiozão ali. Atropelei um tiozão. Joguei o turbão. Passei na... Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Caralho! Cheguei em terceiro ainda, malandro. Peguei foda, leque. Eita, porra. O bagulho é louco mesmo. Eu sou muito zica, né? Me respeita, parça. Cês me respeitam. Ó os caras aí. Cadê? Ah, o patinho vai tomar NC. Vai tomar NC. Aí, ó. Não tomei o NC, senhores. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar. Deixar o joinha. O favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Eu acho que o próximo vídeo vai ser uma limpa da garagem. E talvez eu filme bastante disso. Eu vou, tipo, sei lá. Vou vinar uns carros. Vou ver se realmente a questão do dinheiro vai compensar. E aí eu vou ver se eu consigo. Eu tenho 500 mil. Eu quero juntar 2 milhões. 2 milhões e pouquinho pra comprar esses carros. E vamos ver. Vamos ver se dá certo. Se não, o próximo vídeo vem corrigir aí como sempre. Pessoal, muito obrigado por terem assistido nesse vídeo até aqui. Um abraço do Fatof. Até a próxima. E valeu! E valeu!